Música Fala galera, e aqui no estádio Centenário em Caxias do Sul, nos primeiros 90 minutos da decisão do gauchão Caxias e Grêmio empatarem 1x1, e agora fica tudo para a arena no segundo jogo, no próximo sábado, 4h30 da tarde E como você está acompanhando aí neste momento, eu estou falando aqui, direto, do palco do jogo Que recebeu aí uma partida muito equilibrada, e que eu acho que no final das contas O resultado acabou sendo justo pelo que as duas equipes apresentaram Na sequência, vamos fazer uma análise, aqui direto do Centenário, de Caxias 1, Grêmio 1, tudo tudo no canal Aliás, o Grêmio que está próximo de acertar com um novo reforço Informação antecipada pela Rádio Guaíba, pelos grandes Rafael Pfeiffer e Charlie Veloso Natan do Atlético Mineiro está a caminho, tudo tudo aqui no canal Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo subir, subir E viralizar cada vez mais aqui no Youtube, muito importante que você faça isso Até para a gente atingir aqui, um maior número de pessoas, tá certo? Bom, Grêmio e Caxias, o técnico Renato Portaluppi teve muitos desfalques na partida de hoje Como, por exemplo, além do Fábio, do Pepe e também do Ferreira com lesões musculares O Kahneman com um desconforto muscular e o Carbajo com uma virose Acabaram nem viajando aqui para Caxias E na escalação inicial, o Renato optou por reforçar o meio campo Colocando o Lucas Silva entre os titulares Aqui a famosa planilha do repórter O Grêmio que foi a campo aí com Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini e Reinaldo No meio de campo, Vilha Sante, Bitello, Lucas Silva, Cristaldo, Vina e Soares Até o Renato explicou na coletiva depois Que colocar o Lucas Silva em campo Era para não mexer tanto aí no setor ofensivo do Tricolor No primeiro tempo, o Caxias, nos primeiros 30 minutos Foi amplamente superior Tanto é que marcou o seu gol através aí do Marlon E o Marlon aí que foi, na minha avaliação, o melhor jogador em campo E ainda depois teve duas chances claras para ampliar o marcador A mais clara, podemos dizer assim, foi com o Peninha Que recebe na entrada da grande área Tenta colocar e acaba chutando por cima Então, este foi o panorama dos 30 primeiros minutos O Caxias vencendo por 1x0 e criando chances para ampliar Só que aí, aquela velha máxima do futebol Quem não faz, leva O Grêmio acabou crescendo aí na partida E depois criou também oportunidades para empatar E o gol veio no finalzinho do primeiro tempo Numa cobrança de escanteio do Cristaldo Desvio do Bruno Vini E o Vina acaba empatando a partida Mas podemos resumir assim o primeiro tempo Como, por exemplo, o Grêmio crescendo após os dois gols perdidos pelo Caxias Mas achei um Grêmio errando muitos passes na primeira etapa E também tendo a sua defesa muito exposta Veio o segundo tempo e o jogo permaneceu equilibrado Ainda assim, o Caxias que teve um jogador expulso O Moacir, numa entrada violentíssima Eu considero que o Anderson Daronco acertou nesta expulsão Ele acabou aí colocando o Moacir para a rua E o Grêmio aí foi toda pressão para cima do Caxias Mesmo com um jogador a mais Ele não conseguiu traduzir esta superioridade numérica no marcador Ainda perdeu aí algumas chances O Vina, num chute praticamente na pequena área Ele chutou para fora Depois aí, o Bruno Ferreira se destacando mais uma vez Na minha avaliação, ele é o melhor goleiro do campeonato gaúcho Em lances ali, também com o Soares E também do Vina Final, Caxias 1, Grêmio 1 Ficou tudo para a arena no próximo sábado, 4h30 Quem vencer, leva o título gaúcho Anotei aqui alguns tópicos da entrevista de Renato O Renato ainda, apesar dos muitos desfalques Ele considera que foi aí uma boa atuação dentro do possível do Grêmio Lamentou algumas decisões precipitadas dos jogadores em lances decisivos Teve chances o Grêmio segundo o Renato E sabia que as dificuldades, elas seriam grandes aí Nesta primeira partida da final do Gauchão E agora conta com o apoio maciço do torcedor Renato quer pelo menos 50 mil torcedores No próximo sábado para o Grêmio conquistar o hexacampeonato gaúcho Eu já expliquei no início do vídeo Lucas Silva, a sua entrada foi para mexer o menos possível No meio campo tricolor Para fechar, informação importante divulgada ainda no Esperando Futebol da Rádio Guaíba Pelo grande Rafael Pfeiffer e também o Charlie Veloso Que trabalharam em conjunto esta informação O Grêmio está muito próximo de contratar o meia Natan do Atlético Mineiro O Atlético já liberou o jogador E agora a conversa é entre o Grêmio e também o jogador E pode aí o Grêmio fechar um contrato de três temporadas com este jogador Deveremos ter novidades no início da semana, tá certo? Assim eu vi aqui, direto do gramado Do Estádio Centenário Caxias 1, Grêmio também 1 Estive na cobertura da Rádio Guaíba Tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana Grande abraço a todos E deem essa moral pro Tata Até porque, tô gravando do gramado aqui, né? Mereço, mereço Aquele abraço